É um prazer imenso estar aqui novamente dividindo essa sala com vocês e com o propósito de nós crescermos no cuidado uns com os outros. Inclusive, esse é o tema da nossa aula de hoje, Igreja, um lugar de cuidado. Vamos orar para nós darmos início? Vou pedir para a sua irmã Marta orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor fez. Te agradecemos pelas nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos principalmente pela nossa igreja, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, aprender mais do Senhor. E, acima de tudo, possamos praticar aquilo que nós temos aprendido aqui na igreja. Que nós sejamos igreja em todos os sentidos. Ajudando uns aos outros, fortalecendo os nossos irmãos, sendo apoio um para os outros, Senhor. Estejam conosco, estejam com o Orlando, que vai trazer a palavra aqui para nós. Que ele possa falar vindo do Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida, os seus estudos, a sua família. Que o Senhor esteja com ele em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, a Marta orou. Que nós sejamos igreja. Lembra aqui da última aula? Marlúcia falou o que é igreja e ela definiu o que é igreja, né? Igreja somos nós. Pessoas. Não é o templo. Não é o espaço, não é o CNPJ. Mas somos nós. Quando nós estamos reunidos. O povo de Deus está reunido. Aí sim, nós somos considerados igreja. Mas nós nos consideramos igreja presteriana do Guará 2. Porque estamos instalados aqui no Guará 2. E nós falaremos hoje sobre igreja como um local de cuidado. Ou seja, não a instituição, não o templo. Mas nós. Juntos, reunidos. Como um local de cuidado. Como um local onde somos reabastecidos, reanimados, reavivados. Transformados, exortados. Somos confrontados. Somos acolhidos. Somos cuidados. É aqui no nosso meio. Entre nós. Uns com os outros. Então, igreja é um lugar de cuidado. A igreja é um lugar onde encontramos cuidado, apoio e comunhão uns com os outros. É um espaço onde compartilhamos nossas alegrias e dores. Amparando-nos e fortalecendo nossa fé em Cristo. Olhando para essa foto. A igreja lotada, cheia. E Deus é bom porque nos deu uma família gigante. Uma família grande. Que nós podemos contar uns com os outros. E sermos amparados uns pelos outros. Quero pedir a você para abrir a sua Bíblia. Lucas, capítulo 15. Leremos uma passagem bem conhecida. Mas que vai nos ajudar na meditação do tema dessa aula. Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Lucas 15, verso 11, até o 32. A parábola do filho pródigo. Diz assim o texto. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra, daquela terra, e eixo o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui. Queridas, texto conhecido, parábola coincidíssima, nossa. E o que trata essa parábola? Do filho que pediu os bens ao pai, saiu, gastou tudo em procura daquilo que ele achava que seria melhor para ele ou que saciaria os desejos do seu próprio coração. E assim também tem aquele filho que estava ali na casa do pai, permaneceu e ficou chateado quando viu que o irmão que retornou teve ali aquela festa abundante, cheia de comida, regada a muita alegria e ele estava entristecido. Bom, mas os dois casos, independente aqui dos irmãos, eu quero pontuar que os dois estavam na casa do pai. Os dois, eles foram confrontados, os dois foram chamados ao arrependimento na casa do pai. Então a importância de nós como igreja é sermos lembrados disso, é estarmos com os olhos voltados para isso. Que aqui nós teremos acolhimento, assim como o filho que saiu, gastou tudo que tinha, mas voltou e recebeu acolhimento, aqui nós seremos confrontados como o irmão que estava lá. Aqui nós seremos cuidados aqui nós receberemos uma roupagem nova, aqui os nossos pecados são colocados uns diante do outro para que nós tenhamos a nossa vida transformada. Então esse aqui é o local, é a casa do pai. Mas a casa do pai, como eu quero novamente trazer a nossa memória, não é este ambiente físico, é a nossa reunião, é estarmos juntos, é a igreja do Senhor Deus, é a igreja visível e a igreja invisível reunida. Queridos, que bênção preciosa que Deus nos deu. E em toda a história da Bíblia a gente vê isso. Deus reunindo o seu povo para que o seu povo pudesse ser cuidado. Essa é a mensagem da nossa aula. Eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Esse aqui é o local que Deus trouxe, não para você ouvir uma mensagem, como o pastor bem falou aqui, e hoje foi brutal, não é irmãs? Não só para consumir uma mensagem, não só para desfrutar de um ambiente bom, de um ar-condicionado, embora esteja quente lá fora, não só para desfrutar de um assento confortável, mas para termos esse momento de comunhão uns com os outros. O momento em que o meu irmão pode olhar nos meus olhos e falar, olha, você está errando nisso aqui. É melhor você mudar. Ou um irmão que me vê, talvez, abatido e fala, olha, a esperança no Senhor Jesus, a esperança no Salvador, é nesse local, é esse local que nós encontraremos o abrigo de Deus. É a casa do Pai. E é onde os seus filhos estão reunidos. Ou as suas filhas estão reunidas. Glória a Deus por esse local. Glória a Deus porque o Senhor nos chamou para estarmos juntos. Eu não sei você, mas eu tenho a plena convicção de que esse local aqui é onde eu sou cuidado. É o local onde eu encontro abrigo no Senhor. Não só pela pregação da palavra, mas pelos irmãos, pelas conversas. As conversas de corredores, muitas vezes, aquelas conversas boas que acontecem aqui, aquelas conversas lá no estacionamento, no final do culto, que às vezes passam horas. e aí o marido ou a esposa ficar brava esperando. Mas é bom, porque é o momento que a gente está sendo alimentado, confrontado, mais do que já fomos. Então, queridas, entendamos isso, que esse aqui é o local que Deus nos chamou para sermos cuidados. Compreender as bases bíblicas para uma cultura de cuidado na igreja. Esse é o momento inicial aqui da nossa aula. Então, fundamentos bíblicos do cuidado comunitário. Esse cuidado mútuo é um princípio fundamental visto em toda a escritura, como eu já falei aqui anteriormente. E eu quero fazer aqui algumas abordagens em outros textos para nós vermos isso de forma mais profunda. Definindo o que é esse cuidado, esse cuidado que devemos ter uns pelos outros aqui. E como fazer isso, né? Eu chamo você para abrir sua Bíblia novamente. João, capítulo 13, versos 34 e 35. João, capítulo 13, versos 34 e 35. Uma vez que aqui é o local onde encontramos cuidado, onde somos cuidados, então nós vamos olhar para o cuidado mútuo, em que um cuida do outro. João, capítulo 13, versos 34 e 35, diz assim, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Parece simples esse texto, mas ele é complexo, grande e difícil. Por quê? Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Até aqui está tranquilo. Embora seja uma ordem e a gente deva fazer, mas até aqui estava tranquilo. Só que ele não para. Ele diz, Assim como eu vos amei. Aí o negócio complicou. Porque o amor de Cristo não foi qualquer amor. Não é o amor que a gente tem com facilidade para fazer um com o outro. Não é o amor simples. Não é o amor de uma conversa de corredor. Não é o amor de uma conversa do estacionamento. Não é o amor de uma... Oi, tudo bom? Como é que você está hoje? E passou. É o amor sacrificial. É o amor que exige vida. É o amor que é... Uma vida entregue pelo outro. E talvez você comece a pensar, mas isso existe? Vamos ver. Como Cristo nos amou, devemos amar ao outro. É esse amor sacrificial, um amor que não se espera contra a partida. Você faz sem esperar aquilo que você vai receber. Se você vai receber ou não. A gente ensina isso às crianças, né? Não, você tem que fazer mesmo que alguém não faça por você. Mas, às vezes, a gente esquece de ensinar ao nosso coração que devemos fazer mesmo que alguém não faça por nós. Bom, eu quero inicialmente falar sobre esse conceito de um ao outro. O que é um para com o outro? Um ao outro. Há passagens como Romanos 12, 10, Galatas 6, 2, Efésios 4, 32, que enfatizam a importância de cuidado mútuo entre os irmãos. Se você abrir nesses textos, eu não vou abrir todos eles, senão a gente perde tempo aqui na exposição. Mas, esses textos, em comum, têm essa palavrinha. Uns aos outros, ou mutuamente, ou reciprocamente, e a ideia é exatamente essa. É de você dar e receber ao mesmo tempo. É você fazer e você receber. É você levar e você receber do outro. Paulo sempre teve a ideia de se dirigir aos crentes como membros da mesma família. Lembra que Marlúcia falou sobre isso? Que igreja é família? E acho que foi logo no início que ela comentou sobre isso. Igreja é família. e Paulo, sempre que ele escrevia suas cartas, ele pensava nos crentes como membros da mesma família. Por isso que ele falava de forma muito comum uns aos outros. E isso deve ser comum à nossa mente, como crentes, que nós somos membros da mesma família em Cristo Jesus. Ele, morrendo e ressuscitando, ele nos deu, ele nos incluiu na família como filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Sendo assim, nós somos todos irmãos. E aí, só falei outro dia para o meu filho, ele me olhou com a cara assim, falei, é, mas eu sou seu irmão e você é meu irmão. Mas, Deus me imbuiu de ser seu pai, de cuidar de você aqui. Mas, em Cristo, nós somos irmãos. Então, pensando nessa ideia que somos família, que somos da mesma família em Cristo Jesus, deve ser natural para nós pensarmos e entendermos que naturalmente nós devemos cuidar um do outro. Porque, pensando na sua família de forma mais individual, lá na sua casa, você, seus pais ou seus irmãos, há cuidado entre vocês. Sabe, quando um está doente, não é você que pensa em levá-lo ao hospital, em cuidar dele, ou o filho, ou a filha, não é você que tem todo o cuidado, de tomar conta, ou fazer a comida, ou suprir ali as necessidades, não é você quem faz isso. Estendendo para nós família da fé, esse cuidado deve ser igual. Não porque não sejamos família de sangue, mas somos família da fé, gerados em Cristo Jesus. Então, isso vai nos inspirar a cuidar uns com os outros. Se nós entendermos isso, irmãos, é conceito básico, parece ser repetitivo, parece tão básico, mas a gente precisa ser lembrado dessas verdades. Por quê? Por que que Paulo falou em tantas cartas de formas diferentes? Porque a gente se esquece. Se está escrito na palavra de Deus, entenda, é porque nós não estamos fazendo. se ele manda a gente fazer uma coisa, se ele nos dá como um mandamento, é porque não estamos fazendo. Se tivesse, eu não falava, mas é porque não estamos fazendo. Não estamos agindo assim. E aí, se é um conceito tão fácil e tão básico da gente entender que igreja é a família de Deus, nós somos irmãos em Cristo e devemos cuidar mutuamente, mas nós não estamos fazendo. mas em nome de Jesus, nessa manhã, a gente vai sair daqui diferente, cuidando e pensando um pelo outro, cuidando do outro, orando pelo outro e assistindo o outro, ajudando o outro, aconselhando o outro, discipulando o outro, sendo discipulado, sendo cuidado, recebendo os cuidados, recebendo conselhos, em nome de Jesus, que isso aconteça aqui nessa manhã. Então, a igreja como o corpo de Cristo. Nós vemos lá de forma bem detalhada em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 27. Esse aí eu queria abrir com vocês. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Diz assim, 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas se Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove? Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Olha que interessante, irmãs. Quando nós olhamos para essa verdade desse texto e entendemos que cada um está no seu lugar. Cada um está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Cada um tem o seu respectivo trabalho que deve fazer. E deve fazer da melhor forma possível. Eu nunca vou dar conta de cantar igual a Rose. Mas ela canta. E glória a Deus porque ela canta. E eu não canto. Glória a Deus por isso. Não canto ali na frente, mas eu canto ali. Ninguém ouve minha voz. Minha desafinação. Mas cada um no seu lugar. Cada um exercendo o seu trabalho, o seu talento, o seu dom que Deus deu a cada um. Uns são melhores aconselhando, outros são melhores visitando. Não que a gente não deva fazer essas coisas. Todos devemos fazer todas essas coisas. Mas, cada um tem o seu destaque. Ninguém é desmerecido por isso. Alguém, eu não vi, provavelmente foi o Juarez, desceu o púlpito. Acho que a maioria aqui não viu. mas fez. É um ajudando o outro. Alguém colocou o microfone aqui, não foi eu. Mas eu estou aqui usando o microfone para falar. A gente vai funcionando assim. Esse organismo vivo é o corpo de Cristo. Glória a Deus, irmãs, que nós estamos inseridos nesse corpo e ele está funcionando. e ai de nós quando nós somos aquele membro que não quer funcionar, que quer estar parado, imóvel. Sabe quando você está ali muito tempo sentado? Geralmente, as pernas começam a ficar dormentes, o pé começa a formigar. é o próprio corpo dando sinal. Precisa mexer, precisa trabalhar, precisa se movimentar, ficar parado não pode. É esse trabalho que Deus nos chama para fazer. Que te chama para fazer aqui nesta manhã. Por mais que você não queira, mas o seu trabalho não é ficar parado. É fazer alguma coisa. Seja ajudar na cozinha, seja ajudar a limpar. Não sei, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento. Você sabe o seu. E dentro desses talentos, dentro desse cuidado, dentro disso tudo, nós devemos também cuidar uns dos outros. É vendo o irmão que está trabalhando demais, mas pera lá, vou ajudar. Queria dizer, que bênção imensurável é pertencermos a esse corpo maravilhoso de Cristo Jesus. E que cuidado nós devemos ter. Porque se um membro, um membro, por mais pequeno, ou que talvez não apareça, mas se ele estiver doente, todo o corpo fica doente. Todo o corpo passa mal. todo o corpo começa a transpirar, começa a dar tremedeira, e aí começa a parar as funções, e aí começam outros órgãos começam a parar de funcionar, aí aquilo vai se espalhando, vira uma coisa terrível. É triste, irmãos, sabermos quando uma igreja se fecha, uma igreja fechou. porque geralmente começa com espalha para o outro, para o outro, e assim vai. Sabe quando Tiago exorta a igreja a respeito da língua, para tomar cuidado da língua? É como se fosse a fofoca, sabe? Começa com um, passa para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, e assim vai contaminando. É como uma fagulha que tem um poder de destruição de uma floresta inteira. Mas se a gente cuida lá no início, se a gente preserva lá no início, a gente consegue evitar esses danos maiores. Ô minha irmã, se você, por acaso, nesse momento está lembrando de alguém que não está bem, por favor, em nome de Jesus, procure essa pessoa, ore com essa pessoa, vá fazer um discipulado com essa pessoa. se Deus colocou na sua mente é porque é você. Não pense em procurar o pastor ou a gente aqui para fazer. É você. Deus te capacita para isso. Você é membro do corpo. Ele te inseriu nesse corpo e foi para isso, foi para trabalhar. É lógico que a gente tem as nossas limitações, mas a gente vai trabalhando para melhorar. Deus sabe das suas limitações. Se não fosse isso, Ele não te chamaria. se dependesse das suas limitações, Ele nem te chamaria. Mas mesmo com as nossas limitações, Ele nos chamou e nos inseriu nesse corpo. Então, você tem essa atitude. Estou tão feliz de olhar lá no grupo de vez em quando, aparece a foto dos encontros, dos cafés rolando e vocês se enturmando e pessoas diferentes se encontrando. Que coisa boa desfazer aquelas panelinhas. Que coisa boa! Tem panelinha, não é? Ela não é de todo ruim, não. Dentro das panelinhas também se cuida. Mas, de vez em quando, é bom sair da panelinha e ir para outras panelinhas. Vamos olhar exemplos bíblicos de cuidado mútuo? A gente encontra diversas passagens que vão tratar disso. Acho que quem está lá no fundo ficou pequeno, porque o texto era grande. Mas, eu queria mencionar aqui, bem importante, Atos, abre aí, por favor, Atos capítulo 9. Atos 9, verso 10, verso 10 a 19. Vou ler aqui rapidamente. Atos 9, verso 10, em diante, diz assim. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, senhor. Então, o senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Até aqui. Aqui, Deus chama Ananias um crente comum igual eu e você para ir orar por Saulo. Saulo é aquele homem que era um perseguidor da igreja. Ele, andando, tem uma visão de uma luz muito forte, fica cego e ali o senhor Jesus fala com ele, ele é convertido, ele muda de vida e aí ele está lá nessa casa e ele tem essa visão e ao mesmo tempo Deus está chamando Ananias para ir lá orar por ele. E ele vai, ele atende ao chamar de Deus. Ele vai lá e ora. Maravilha, bênção, a visão retorna e aí Paulo, que também é Saulo, são só traduções, mas ele recupera a visão e está ali, está tudo certo, beleza, só que uma vez foi convertido, agora bora começar a trabalhar, tem coisa a se fazer. Então pula aí, lá para o verso 26, diz assim, tendo chegado a Jerusalém, e aqui é Paulo, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Perceberam que coisa maravilhosa que acontece? Esse homem que era perseguidor, tem encontro com Jesus, fica cego, Ananias vai lá, ora, recupera a visão e aí ele vai para outra cidade, já vai pregar lá e aí chega lá, fala, peraí, esse aí é aquele cara que perseguia a gente e matava. e aí Deus usa Barnabé. Um pastor atento às ovelhas que sabe que precisa de uma intervenção, sabe que precisa de um cuidado e ele abraça Paulo, fala, olha, esse aqui está com a gente agora, esse é dos nossos, podem ficar tranquilos, não tem o medo dele, não. às vezes tem alguém aqui no nosso meio precisando de um abraço desse, precisando ser abraçado, fala, olha, esse aqui é dos nossos, veio de fora, mas chegou aqui agora, está com a gente, receba ele, receba ela e é você que vai fazer isso, e é você que tem que ter o coração disposto a receber também esses novos que Deus traz. Aqui é lugar de cuidado que você seja um Barnabé na vida de outras pessoas, que você seja usado por Deus como Barnabé foi com esse coração pastoral, atento, já sabendo do que poderia acontecer, ouvindo como aqueles que estavam ali já estavam rejeitando a Paulo, mas ele foi esse instrumento nas mãos do Redentor para viabilizar ali para que Paulo fosse bem recebido. Ah, que Deus nos use, que Deus nos use como instrumento nas mãos dele, para que mais pessoas sejam acolhidas, mais pessoas sejam introduzidas no corpo de Cristo, mais pessoas sejam aceitas e mais pessoas possam estar conosco aqui trabalhando e também acolhendo novos e novos que vão se achegando. Que Deus desperte o seu coração para isso nessa manhã. Então, como implementar uma cultura de cuidado nas comunidades? Eita, aí a parte prática. A gente sai da teoria e vamos para a parte prática. Explorar estratégias práticas para estabelecer uma cultura de cuidado na igreja. e aí a gente precisa ter algumas coisas em mente para a gente desenvolver isso. Então, a gente já entendeu que é bíblico que a igreja é um lugar de cuidado e que aqui a gente deve cuidar. mas como fazer isso de forma prática? Como tirar do papel? Como tirar das escrituras e trazer para a vida real? Que é a grande pergunta que todo mundo faz quando está ouvindo uma pregação, quando está ouvindo um conselho, um aconselhamento, um discipulado. Tá, mas como que eu faço isso? E aqui, vamos lá, olhar. Primeiro, compaixão e empatia. O que é compaixão? Vocês poderiam falar? Hoje, só eu estou falando, né? Nem está aparecendo uma aula. O que é compaixão? Se colocar no lugar do outro. Mais alguma coisa? Se compadecer da vulnerabilidade do outro. Empatia. O quê? Aí é se colocar no lugar do outro. Alguém falou aqui? Aí sumiu a pessoa? Se colocar no lugar do outro. Compaixão e empatia. Começa por aqui, de forma prática. E isso a gente desenvolve, tá? Não nasce em você, não, né? O negócio que fala assim, ah, não, acho que eu não vim com compaixão e empatia, acho que não instalou esse negócio no meu cérebro, não. Não, é você que desenvolve isso. É você que toma essa atitude, essa atitude é sua. você que sai do zero para começar a estabelecer isso na sua vida como uma realidade. E aí, desenvolver uma cultura de cuidado requer compaixão genuína, interesse e preocupação pelo bem-estar de cada indivíduo. A gente começa a mexer em pontos que a gente não quer mexer. Falar, mas aí eu vou ter que sair do meu lugar, aí eu vou ter que dispor do meu tempo, vou ter que talvez gastar o meu dinheiro. é isso mesmo. Você foi chamado para isso mesmo. Por mais que incomode, por mais que você não queira, mas é mandamento e é para isso que você foi chamada. Desenvolver uma cultura de cuidado requer compaixão genuína, ou seja, isso que vocês falaram, se colocar no lugar do outro, quantas vezes o nosso maior exemplo não fez isso, o Senhor Jesus não se colocou no lugar do outro. E olha só que interessante, o Senhor Jesus se colocou no seu lugar, no meu lugar, diante do Pai, com todos os seus pecados e os meus pecados, ele pegou o cálice da ira de Deus e tomou. Então, essa é a compaixão genuína. Você sabendo que é devedor dessa graça, é você replicar o que Cristo fez por você e, ao mesmo tempo, fez por quem está ao seu lado, ou está à sua frente, ou está aqui, junto com você. Da mesma forma que Deus derramou a sua graça sobre a sua vida, que Cristo teve compaixão por você, você deve ter pelo outro, porque foi um favor imerecido, a gente não merecia, nós não tínhamos direito, mas a graça de Deus foi sobre nós e tem sido sobre o outro que está ao seu lado, e a manifestação dessa graça, ela se dá em ação, não é só em pensamento, a gente entende isso em pensamento, mas a gente coloca em prática em ações, interesse e preocupação pelo bem-estar de cada indivíduo, se interessar pelo outro, requer mesmo dedicação, compaixão genuína, se dedicar pelo outro, vai tomar tempo mesmo, é tempo e é tempo, não é pouco tempo não, são horas do dia, e não é só um dia, olha, você se interessa por tantas coisas, talvez você se interesse por Netflix, seriados, aí você vai maratonar um seriado, é só um episódio, você assiste, são vários, é tempo, é interesse, tudo demonstra interesse, qual seu maior interesse? Se não for pelas almas perdidas, não faz sentido você estar aqui, então o interesse pelo outro nos mostra como a graça de Deus, ela movimenta o nosso coração, que nessa manhã a gente seja movido, sair da nossa zona de conforto e ter interesse pelo outro, saber de verdade como num bom dia, oi, como é que você está? E esse como é que você está, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, passa para trás até chegar na irmã ali, por favor, deixa eu passar, vai passando para trás por favor, vai chegar na limna lá, não sei se você já tiver essa experiência, mas chegar assim, oi, tudo bom? E a pessoa fala, não, tá não, eita, é a resposta que você não queria, mas é aí que a gente para e se interessa pelo que não está bom, e vamos buscar em Cristo ficar melhor, pode falar irmã. Orlando, quando a gente fala em compaixão e empatia, é isso, todo mundo falou a mesma coisa, se colocar no lugar do outro, eu lembro muito daquele versículo, se não me engano é 2 Coríntios 1,4, que Paulo diz assim, que é Deus quem nos consola em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os outros que sofrem a mesma angústia com o consolo que a gente recebeu do céu, porque quando você sofre o mesmo problema que alguma pessoa, você entende o que aquela pessoa está sentindo, acho que todo mundo se compadece, olha e fala, nossa, fulano está com isso, mas se você passou por aquilo, você entende o que é o consolo divino, e é muito legal isso de empatia, porque cada um tem um tipo de sofrimento, todo mundo sofre, e é muito legal quando a gente pode ver na igreja a multidão desses sofrimentos diferentes, e às vezes com pessoas que não são do nosso grupinho, a panelinha que você citou, mas são pessoas que você consegue entender, mesmo não sendo próximas, porque o consolo que você receber do céu, o sofrimento que você passou, você consegue entender o do outro, da irmã, e assim, como a gente vive em igreja, em comunidade, é muito mais fácil a gente se consolar, porque a gente vê aqui a diversidade dos sofrimentos, e pode, meu problema não é o da Sara, meus filhos não têm a idade da Sara, mas sei lá, a gente teve um problema de saúde que é igual, então eu posso orar pela Sara, como eu orei, com as coisas que eu senti, eu posso indicar médicos para a Sara, eu posso fazer várias coisas, porque eu passei por aquilo, isso é bíblico, a gente vê os versículos, Cristo fazendo, e Paulo falando, irmãos, vocês foram consolados dos céus, vai lá e console o outro irmão que sofre a mesma angústia. Obrigado, querida, e é isso mesmo, uma grande verdade, e facilidade, isso facilita para a gente na comunicação com o outro, quando a gente passa por aquela situação, mas não só, só devo fazer quando eu passo pela situação, não, Deus nos habilita pela sua palavra, até em situações diferentes, ah, nunca passei por essa dor, por esse momento, e tal, mas pela palavra a gente consegue acolher o outro. Responsabilidade coletiva, se alguém quiser falar, levanta a Ana, pode falar, Ana. Orlando, e você falando aí desde o começo, eu só consegui lembrar de um exemplo de 1ª reis 17, de Elias, quando ele chega lá na viúva de Sarepta, e aí o senhor fala para ele, vai lá na casa da viúva que vai ter comida, aí é tão engraçado que ele chega lá e pede, só que a bichinha não tinha comida, diz o versículo 12, que não tenho nenhum pão assado, ela disse, né, e aí ele dá lá a ordem de pegar a farinha, o azeite, e aí eu pensei, se eu fosse essa viúva, eu falo, ó, meu filho, tem que dar comida para os meus filhos, né, e você, você, eu vou aí, mas não, e aí Deus estimula ela a dar primeiro para ele, e diz, né, não tenha medo, vai, faz o que você disse, mas primeiro, faça um pãozinho e traga para mim, e eu fiquei pensando sobre esse serviço, compaixão, né, que muitas vezes, igual a Libinão falou, meu Deus, eu estou aqui em meio ao meu sofrimento, e eu tenho que escutar outras pessoas em outros sofrimentos, eu não tenho que esperar ser consolada, passar o meu sofrimento para então eu ajudar, e não, né, esse texto da viúva fala, mesmo você não tendo comida, é para dar primeiro comida para o profeta, e depois, e não falta, a graça e o consolo na nossa vida também, meu sofrimento, né, então é maravilhoso isso, à medida que a gente consola, a gente é consolado, e aí até a Libinão falando, eu pensando, ó Deus, obrigada por tanto sofrimento que a gente passa, porque é ele que vai nos dando essa humildade, empatia, né, a compaixão, e a gente, na nossa família, a gente tem provado disso, né, de pessoas que deixam de dormir na sua cama para estar lá na UTI gelada a noite toda com Elias, né, então é maravilhoso, e a gente louva a Deus mesmo, porque a gente tem provado disso como igreja, e agradecendo a Deus por todos esses sofrimentos que nos lapidam tanto, né. Glória a Deus, é maravilhoso saber disso, por isso que eu falei já aqui algumas vezes, que privilégio nós temos de estar inseridos nesse corpo? É um privilégio sem medida, porque nós não escolhemos estar no corpo de Cristo, foi ele que nos inseriu mesmo apesar de nós. Responsabilidade coletiva é entender que o cuidado mútuo é uma responsabilidade de toda a comunidade, onde cada membro se compromete a apoiar e cuidar uns dos outros. É responsabilidade mesmo como nossa, como foi a palavra que nós vimos inicialmente, assim como Cristo nos amou, assim como Cristo amou. Então é responsabilidade nossa termos esse cuidado uns com os outros, irmãs, é responsabilidade mesmo. Prática de cuidados efetivos, implementar práticas concretas de cuidado, como visitas regulares, grupos de apoio, momentos de partilha, fortalecendo os laços e confiança entre os membros. é você ser intencional em cuidar, apesar da sua dor. E aí, Ana, você comentando isso me lembrou, essa semana eu estava ouvindo o podcast e do aconselhamento lá que eu já ouço já há um tempo e foi tão bom saber que pastores já, conselheiros há muitos anos, experientes, partilham do mesmo momento que eu partilho e eu não sabia como me comportar nessas situações. Às vezes, a gente está lá sentado aconselhando alguém e a pessoa está contando a dor dela, fala, nossa, essa é a dor que eu também sofro. Ou esse pecado aí é o que eu sofro também. E agora, Deus? E enquanto a pessoa está falando e aí você está ali ouvindo, fala, meu Deus, é igualzinho eu. E agora? Será que eu posso falar? E eu vou falar para ela e eu não estou conseguindo fazer isso. E Deus nos visita ali. Deus visita os dois. É mútuo. É dos dois lados. São dois corações sendo atingidos ao mesmo tempo. É Deus movendo os dois corações. E aí foi a parte que eu fiquei mais feliz foi porque eles confessaram que tem certos momentos eles não aguentam e as lágrimas caem. E aí, de vez em quando, isso acontece comigo. Estou lá atendendo a pessoa e eu começo a chorar. Falo, meu Deus. E é tão bom. E a nossa necessidade vai para longe. Vamos, de forma efetiva, colocar esse cuidado de forma prática. Visitas regulares, elas são tão importantes, irmãs. Visitar o outro. Ou, às vezes, está difícil da outra pessoa receber uma visita oferecer para ir na sua casa. Falar, olha, vamos combinar você lá na minha casa. Abrir a porta da sua casa para alguém que talvez você não conheça talvez seja a tarefa mais difícil. Mas talvez ali comece uma grande amizade. eles têm exemplos disso. Pessoas que abriram a porta da casa e falaram, olha, vão lá em casa tomar um café comigo. E ali descobriram tanta coisa em comum na vida e hoje são amigas. Desenvolvendo uma cultura de cuidado na prática. Então, é identificando as necessidades, estratégias práticas, papéis e responsabilidades. O primeiro passo é estabelecer estabelecer isso na sua mente. Mas, agora, parte para um cuidado na forma prática de pensar como fazer isso e ficar atento a essas necessidades. É ficar atento mesmo. Espera aí, a irmãzinha que sentava do lado direito aqui não está mais sentando do lado direito na frente. Agora só está sentando lá no fundo. Será que alguma coisa mudou? Pode ser que não. Pode ser que nada mudou. Só porque talvez chegou atrasado e não tinha lugar na frente e sentou atrás. Mas pode ser que seja algo do coração. A pessoa está meio desanimada e agora começa a sentar mais no fundo. Não é sinal de que quem senta no fundo está desanimado, não. Estou só ilustrando. Mas é estar atento a esses detalhes que acontecem perto de você. Detalhes que podem passar despercebidos pelos outros, mas, para você, não vai passar. Eu ouvi um pastor comentando e achei muito interessante que, lá na igreja dele, ele estava cuidando dos jovens e estava no encontro com os jovens e uma das meninas foi tocada por outra menina no ombro e, na hora, ela teve uma reação muito estranha. Ele viu de longe e quem estava perto não percebeu. depois, ele chamou ela ainda ali naquele dia, mas chamou ela e perguntou minha filha, você está bem? Não, eu estou bem, pastor, está tudo certo. Ele falou, olha, eu não queria comentar, mas eu vou ter que falar. Eu percebi fulana tocou no seu ombro. Você teve uma reação muito estranha. Eu queria te perguntar, alguém te tocou indevidamente? E aí, ela caiu no choro e aí assumiu e aí contou o caso e ele começou a tratar ela. Mas, algo tão simples que foi percebido ali e tratado. Pessoas que sofrem grandemente no nosso meio, às vezes, a gente não sabe. Tem pessoas no nosso meio com dramas terríveis, passando por lutas e dificuldades terríveis, sozinhas, muitas vezes. E você está aqui como instrumento, como apoio. E, às vezes, você pode pensar como a Ana falou. Ah, mas eu já tenho os meus. Talvez o problema sou eu. O grande problema, o grande drama da vida é o meu. E aí você vai ouvir o outro e falar, ixi, eu achava que era o meu, não é não. Que Deus nos dê esse coração mais pastoral. Estratégias práticas, formação de grupos pequenos, e nós já temos lá, não é, Marta? Convive com pessoas mais de perto. Eu apontei para a Marta porque eu sei que ela é do grupo pequeno, ela é líder de um grupo pequeno. E aí você está ali, mais próximo das outras pessoas, ouve as histórias. Eu já ouvi testemunho de irmãos aqui que falaram, Orlando, lá no pequeno grupo, o rapaz, aparece cada bronca. Eu falei, é, porque você está mais perto. Aqui a gente está, apesar de próximos, mas um pouco distante. Quando você leva para um local menor, quantidade de pessoas menores, você fica mais perto da pessoa. por isso que eu insisto no café. Café é uma bênção. E esse momento de aconselhamento, olha, ministérios, quem sabe aí, ore para Deus levantar nosso meio novamente, o ministério de casais são importantes. Tem planos aí, ore por isso. Jovens, idosos, eu sei que tem gente aqui que tem facilidade para conversar com jovens. Talvez não é uma idade mais avançada, mas gosta de jovens, gosta de estar no meio dos jovens. Por que não fazer isso intencionalmente, cuidar tantos jovens? Tem jovens aqui, não é indireto a vocês, não. Mas tantos jovens precisando de um apoio, de uma palavra, de uma instrução. Idosos, não podemos esquecer as pessoas idosas. Às vezes a gente acha, não, está tudo bem, está feliz, sempre sorrindo. mas às vezes precisa de uma visita, às vezes precisa de um ouvido para ouvir as histórias, os dilemas, as histórias dos filhos, dos netos, e a gente esquece. Papéis e responsabilidades, cada membro deve se sentir responsável, é responsabilidade nossa, insisto nisso. Para finalizar, superando os desafios na implementação. Bairros comuns, aí é onde o calo aperta. Resistência à mudança, a gente não gosta de mudar, essa é a nossa verdade. Nós não gostamos de mudanças, a gente sempre está correndo para achar uma rotina. Em tudo na vida, a gente procura a rotina. E aí, quando a gente é despertado para uma mudança, aquilo é desconfortável. por mais que você fale, ah, não, eu gosto de transformações, eu gosto de mudanças, mas você sempre está buscando rotina. Quando você é chamado para uma mudança, você se sente desconfortável. Mas, é necessário, porque o evangelho nos chama para uma mudança constante de vida, de ação, de pensamento, de atitudes. falta de recursos. Ah, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro e, na verdade, eu não tenho nem relacionamentos. Eu não tenho nem amizade na igreja. Eu só vou lá e assisto o culto e depois vou embora. Então, eu nem conheço ninguém. Está na hora de quebrar isso. É você quem vai quebrar. Não espera que um anjo apareça aqui e comece a fazer por você, que ele não vai. Deus não autorizou que isso aconteça. É para você fazer. Ele te deu habilidade, te deu inteligência para você fazer. te deu volições para isso. Então, é você que vai sair da sua zona de conforto e começar. Não tenho tempo? Tem. Tem sim, nessa agenda tem. Eu descobri na realidade. Quando a primeira pessoa pediu a Orlando que iria fazer um aconselhamento. E eu pensei, cara, não dá. Eu tenho casa, esposa, filho, seminário, igreja, jovens. Não tenho tempo. E aí fui mexendo, mexendo na agenda por meio tempo. Eu tinha tempo, não sabia. Problemas de comunicação. Ah, eu sou tímido demais. Não dou conta de sair, procurar a pessoa e falar com ela. Dá sim. Dá porque Cristo foi ao seu encontro e falou com você. Isso deve movimentar você. Isso deve mexer com você porque a mensagem é maior do que a sua timidez. A mensagem do evangelho é maior do que você. A mensagem do evangelho é maior do que o seu ego. A mensagem do evangelho ela confronta o seu próprio ego. Então você dá a conta sim. É só você tirar isso da sua cabeça que dá a conta sim. E a última, superando esses obstáculos. Enfrentar esses desafios com determinação vai precisar mesmo de muita determinação, sabedoria e dependência de Deus. Essas três coisas. Determinação, sabedoria e dependência de Deus. Sabedoria para falar. Sabedoria para ouvir. Sabedoria para agir. Outro dia, também ouvindo um pastor, ele comentou que às vezes a gente de forma não sábia fala para os outros não, vai ficar tudo bem. Calma, vai ficar tudo certo. Vai resolver. Deus está no controle. Sim, ele está. E por ele estar no controle, muitas vezes ele não quer que não esteja bem mesmo. Ele quer que esteja difícil mesmo. A escola da vida de Deus é assim às vezes. É no deserto. É passando por dificuldade mesmo. Então é sabedoria até em palavras que às vezes a gente fala comumente. E dependência de Deus. Saiba que você não tem capacidade. Se você chegou aqui e está pensando aí ah, mas eu não dou conta porque eu não tenho capacidade para isso. É isso mesmo. A verdade é essa. Você não tem mesmo. Eu também não tenho. Mas é na dependência de Deus que a gente faz. Porque ele nos comissionou para isso. Se ele nos chamou para fazer a sua obra e é o nome dele que está em jogo, pode ter certeza que ele vai capacitar você. Porque ele prometeu que ia fazer. E como o pastor falou aqui hoje, a palavra dele não volta vazia apesar de nós. Apesar do nosso jeito. Amém? Vamos orar? Pode ficar de pé para a gente orar? Deus amado, Pai, nós te louvamos, damos graças a ti, Pai, pela tua palavra. Ó Deus que nos chama a sair do nosso lugar, a nos importarmos uns com os outros. Deus, nos dá essa realidade no nosso meio, Pai. que, de fato, possamos nos importar uns com os outros. Pai, que as minhas irmãs, ó Deus, se importem mais umas com as outras. Ó Deus, que aqui, ó Deus, nós tenhamos, de fato, uma unidade no Senhor, Pai. Um corpo orgânico que vive em função de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ó Deus, tira do nosso coração a nossa timidez, tira, Senhor, o nosso temor. Ó Deus, tira aquilo que nos atrapalha, as nossas barreiras pessoais que atrapalham, ó Deus, de cumprir a vontade do Senhor, o mandamento do Senhor, Deus, que, em nome de Jesus, esses pecados caiam por terra nesta manhã, Deus, e nos desperta para acolhermos o próximo e sermos bênção na vida do outro, assim como, ó Deus, Cristo nos amou. Que assim seja a nossa verdade, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridas. Deus abençoe. Bom domingo.